Falando agora sobre os rendimentos, os valores do mês 3, do mês 4 e do mês 5. Essa variação é apenas de abril em relação a maio. Então, esses fundos que estão na tela por hora, todos eles apresentando algum crescimento nos rendimentos. Mostrando ainda que, embora os fundos imobiliários tenham subido nos últimos 30, 60 dias, a gente viu uma alta de fixa significativa de 6, 7% nesses últimos dois meses, nós ainda temos dividend yields bastante generosos para o segmento de fundos imobiliários. Claro que quando a gente ainda compara com os juros nominais, a taxa Selic ainda está elevada, mas já temos algum sinal de possível baixa ao longo do segundo semestre. Isso já vai destravando a precificação no mercado secundário, especialmente dos fundos de tijolos, que acabam saindo na frente com relação a essa recuperação. Por outro lado, se você olha a composição da sua carteira, isso é muito importante vocês avaliarem. Inclusive, deixa eu até voltar aqui para mim. É muito importante que vocês sempre façam essa avaliação dos dividendos médios, dos retornos médios, dos reais por cota médios da sua carteira. Então, você vai ter alguma movimentação dos fundos, você vai ter algum fundo que vai ter algum ganho não recorrente, pontual, mas é sempre muito válido você fazer esse acompanhamento da carteira, você olhar o consolidado da sua carteira, entendendo que é sempre um híbrido ali, um misto entre papéis, tijolos, o mesmo head fund, desenvolvimento imobiliário. Você tem várias alternativas de investimentos hoje em dia, várias classes e subclasses, vários setores e subsetores. Então, é muito importante que você faça este acompanhamento, essa estratificação, que você consiga visualizar melhor a composição da sua carteira, mas entendendo que a sua carteira é um bloco de investimentos dentro da sua tese previdenciária, dentro da sua tese de longo prazo. Então, os fundos imobiliários funcionam como esse bloco de geração de renda passiva para você entender que, no longo prazo, você vai criando esse hábito de reinvestir, esse hábito de usufruir de parte da sua renda mensal, como forma de completar as suas despesas mensais, as suas obrigações mensais. Então, os fundos imobiliários vão se acoplando a essa sua estratégia. Então, ao passo que você enxerga os reais por cota que vão entrando na sua conta e que você vai compondo mais rendimentos, ao passo que você vai colocando mais aportes ou vai reinvestindo os próprios dividendos, você vai entendendo melhor e enxergando melhor essa tese previdenciária que os fundos imobiliários conseguem tangibilizar para você. Eu vou recompartilhar aqui a tela para que a gente possa bater um papo mais sobre isso. Então, está aí, os fundos estão anunciando os rendimentos. Eu vou comentar alguns aqui com vocês, mas se vocês observarem, em linhas gerais, o que a gente está observando? A gente está observando que boa parte dos fundos vem conseguindo preservar esses rendimentos, não tem tido oscilações. O que é positivo, porque nós ainda temos empresas com margens menores em função dos juros elevados, nós temos ainda empresas que são impactadas pela economia como um todo, mas, de alguma maneira, os fundos estão conseguindo manter os seus aluguéis, estão conseguindo manter o seu fluxo financeiro. Então, em alguns casos, inclusive, com até algum aumento pontual, está certo? Então, aqui, como eu disse para vocês, nós temos o mês de março, o mês de abril, o mês de maio. A ideia é que a gente, inclusive, faça, não estou prometendo, mas eu quero fazer uma coisa bem legal no fechamento do semestre, para que a gente possa fazer ali uma tabela mais completa para vocês do primeiro semestre de 2023, para que até vocês entendam essa previsibilidade que nós temos nos fundos imobiliários. E alguns fundos você vai ter mais crescimento, outros fundos menos crescimento, alguns fundos redução, e é bom você até entender a dinâmica dos fundos imobiliários, em que você tem uma previsibilidade quando você olha a carteira, mas, individualmente, ali, você vai ter alguma variação aqui, outra ali. Então,